E olha só gente, pelo menos 20 famílias montaram acampamento na área do antigo IPA de Rio Preto. Elas pedem a desapropriação das terras. Acompanhem comigo. São 20 famílias instaladas na área desde a semana passada. Eles fazem parte da CUT, Central Única dos Trabalhadores. E os barracos foram adaptados nestas construções abandonadas, neste terreno que pertencia ao IPA, o Instituto Penal Agrícola. A área hoje faz parte da Estação Ecológica Ambiental. Aqui será instalado o Parque Tecnológico Campos da Unesp e FATEC. Eles retiraram todo o entulho dos imóveis e improvisaram os barracos. A gente pretende trabalhar dignamente, trabalhar, plantar e seguir a nossa vida digno. A Cláudia tem quatro filhos. Apenas uma de 17 anos veio com ela. Os outros ficaram em Diaporã e só virão para cá quando a estrutura dos imóveis estiver um pouco melhor. Aqui é perigoso, né? Às vezes tem um bicho, uma cobra, uma aranha, né? Como estava cheio de entulho, a gente está terminando de organizar para poder estar resolvendo isso. O acampamento é uma forma de reivindicar a desapropriação da área para a implantação da agricultura familiar. Eles dizem que a terra aqui é boa, mas não está sendo aproveitada. Eles já começaram a plantar verduras e folhagens nos terrenos bem em frente às casas e esperam colher os alimentos para poder vender. Aqui nós já estamos plantando algo aqui, já tem as verduras aqui plantadas no objetivo de colher. Está vendendo na cidade aqui, na região e estamos aguardando aqui a terra. Olha só, a Prefeitura de Rio Preto diz que a ação solicitando a liminar de reintegração de posse e a desocupação da área foi empetrada ontem pela Procuradoria-Geral do município e a sentença deve ser dada hoje ou no máximo até amanhã.